Eu sempre acreditei muito no que eu faço, sabe? Fazer um bolo, vai ficar bom, vai ficar bom. Se não gostar, acho que a coisa não vale. Às vezes é uma comida conhecida assim, um pedaço, né? Mas é bom ela ser conhecida lá fora também. Acho que você acha que é muito boa, né? Então, eu acho que vai ganhar sim. Aqui ela vai ficar assando um tempinho, o forno vai dar um pouco e esquentar, mas depois é rapidinho. Venham provar a limpadinha, vão gostar, é uma delícia. É muito boa, acaba rápido, muito rápido.